Tentou com meu coração sentir o que é saudade Eu te amei, amei de verdade Só não entendo como pode alguém esquecer assim Você fez parte da minha vida, foi tudo pra mim, tudo pra mim Mas hoje mora só na lembrança, tantos momentos eu vou lembrar De uma pessoa, do teu sorriso que eu nunca pensei que fosse terminar Onde está você? Jogou os sonhos fora Onde está você? Jogou os sonhos fora Onde está você? Agora Andei pensando muito em você Tentei mas não consegui te esquecer Olhei pros lados, me senti perdido, me refugiei Sem ter abrigo, amigos também não encontrei Na hora difícil eu quase me entreguei Quase morri sem seu amor Mas aprendi a me dar valor Onde está você? Jogou os sonhos fora Onde está você? Onde está você? Jogou os sonhos fora Onde está você? Jogou os sonhos fora Onde está você? Jogou os sonhos fora Onde está você? Agora Onde está você? Jogou Os sonhos fora Onde está você? Agora Onde está você? Jogou Os sonhos fora Onde está você? Agora 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 onde está você? Me diga, agora onde está você?